e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera beleza aqui é o Felipe galera é deixa lá é muito mais e ver 33 30 like não bater pessoal hoje eu vou tentar acatar essa roupinha aqui que atualizou né o free fire que atualizou vamos ver que não vai ganhar galera beleza então vamos girar aqui de 30 né vamos ver que não vai ganhar pessoal galera e hoje e hoje nós vai nós vai jogar uma partidinha e aí vai jogar uma partida galera que eu tiver ouro não porque atualizei agora aí desceu né eu era platina 2 vamos ver vamos ver quem vai ganhar espera aí galera nós não conseguimos mas não foi dessa vez mas vamos lá calma aí calma aí eu já volto aqui que eu vou então galera voltei e eu vou colocar aqui 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 para eu começar a jogar vou jogar uma solo só vou jogar uma ranqueada solo não comer galera galera vamos jogar esse novo modo aqui galera quando entrar eu volto com vocês então galera voltei aqui entramos aqui aqui desculpa estou feira fazer um pouco do capa aqui mas galera vamos começar aqui vamos aqui galera vamos começar aqui galera eu acho que eu vou pular em de áudio galera eu acho que eu vou pular em já vamos pular aqui galera está ensinando ali a clicar tudo porque porque tipo assim eu jogava antes e não estava atualizando né estava pedindo para liberar espaço aí eu tinha que desinstalar e instalar de novo mas tudo bem né agora não vou cair nessa casinha que está caindo uma pessoa aqui aqui tem que ter cuidado galera para não morrer eu quero ficar parado galera aí não vale posso mais desafios não para de tudo me matar como é galera não 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 e isso daqui é da hora mano Galera, esse aqui é mó divertido Vou ver que tem como não reparar aqui no pokeiro Oi, já tem 10 pessoas aqui jogando Ô, da onde está vindo? Droga, galera Morri Mas esse modo aqui é da hora, galera Mas se você gostou do vídeo, deixa o like Se inscreve no canal, ativa o sininho Fui, falou